Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, draga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Que me faz sofrer tanto assim Que me faz sofrer tanto assim Que me faz sofrer tanto assim Meu Deus, deus, draga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim O Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de Ti, meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoastes Quanto pranto por mim desabastes Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Esta noite eu queria que o meu fim Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Bacana pessoal, lindos, lindas serestas, lindos boleros com Silvinho Cantor da década de 70, de 60, né? 70 na frente 60 e pouco, 70 Ele é do Rio de Janeiro Já nos deixou também Como dizia o Senhor Brasil Antes do combinado Acho que faz uns 4, 5 anos Eu não tenho certeza A notícia que eu vi lá Era 3 anos atrás Mas não sei quanto tempo vai Algum tempo aí Mas já nos deixou Mas deixou esta obra prima Em boleros, em seresta O pessoal é uma lenda Essas músicas aí Essa primeira que tocou Eu tocava muito No finado também No saudoso Zé Beto O radialista Que acordava o Brasil todo Nos anos 70 Nos anos 80 ainda Um pedacinho Zé Beto Era muito bom Bacana demais Ele falou Zé Beto Quem é o Zé Beto Quem pediu pra gente Fazer essa divulgação Nossa querida amiga Que está sempre pedindo Ótimas pedidas aqui De cantores aí Silvinho Que foi Maria Fátima Correia Da de Minas Gerais Abraço Maria Tamo junto Sempre ótimos pedidos E também Joselita Abraço pra Joselita Rosa Almeida E todo mundo Do nosso chat love Porque é o seguinte Cantor Acaf Nascimento E também Da Juan Ferreira Canal Nostálgico Rony de Souza Essa turma toda É o seguinte Hoje é só 15 minutinhos Mas se atingir A pontuação De 3 mil visualizações Em 10 dias Nós vamos pra uma carreta Na live Que eu vou deixar Na descrição aqui Todo dia às 19h Tem live E lá é o CD inteiro Pessoal É Às vezes até 2 horas de live Com a carreta top show Todo dia às 19h Vou deixar o link aqui E vocês Onde está o link Aí na descrição Onde você está vendo o celular Tem uma setinha Perto da tela Aí Você já clica ali E já vai aparecer O endereço Você clica Vai parar no canal Já deixa escrito lá E já Ativa o sininho Para o Youtube Avisar Na hora que nós Começamos a live Que começa Todo dia às 19h Beleza Aquele chat love Você mandando um abraço Para toda a sua família Para todo mundo aí Da sua cidade Estão todos convidados Vamos lá Silvinho É seresta É bolera É muito bom Vamos que vamos Tamo junto Tu és o maior amor Da minha vida Tu és uma estrela Criando os meus passos Nas horas tristes Nas horas mortas Minha querida Tu és o maior amor Da minha vida Tu és o maior amor Da minha vida Tu és uma estrela Criando os meus passos Nas horas tristes Nas horas mortas Minha querida Tu és o maior amor Da minha vida Enquanto existir lá no céu Uma estrela brilhando E o sol no infinito Teu rosto queimou Tu serás a luz A iluminar O meu caminho Tu serás querida O maior amor Da minha vida Tu és o maior amor De minha vida Tu és o maior amor De minha vida Tu és o maior amor Enquanto existir lá no céu Uma estrela brilhando E o sol no infinito Teu rosto queimando Tu serás a luz A iluminar o meu caminho Tu serás querida O maior amor Na minha vida Neste mundo não pretendo mais amar Só a ti, só a ti foi quem amei Neste mundo não pretendo mais amar Só a ti, só a ti foi quem amei Amei como pode amar do mundo Amor ingrato Nem por outra Meu amor de desprezer Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor Do nosso amor se acabar Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor Do nosso amor se acabar Amor só se paga com amor Amor ingrato Não se deve com desprezo se pagar Quando chegar Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato Eu lançarei Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato Eu lançarei Só te peço que não chores Minha sorte Amor ingrato Pois com a morte Eu de ti esquecerei Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor Do nosso amor se acabar Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor Do nosso amor se acabar Amor só se paga com amor Amor ingrato Não se deve com desprezo Não se deve com desprezo se pagar Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato Eu lançarei Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato Eu lançarei Só te peço que não chores Minha sorte Amor ingrato Pois com a morte Eu de ti Esquecerei Amor perdido Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem fim Neste mundo sem fim Amor perdido Mas não faz o mal A tua vez vai chegar em dizer Pranto por pranto Tu has de chorar Dores por dores Dores por dores Tu has de sofrer Mas não faz o mal A tua vez vai chegar em dizer A tua vez vai chegar em dizer Pranto por pranto Tanto por pranto Tu has de chorar Dores por dores Tu has de sofrer Mas não faz o mal A tua vez vai chegar em dizer Pranto por pranto Tu has de chorar Doris, doris, tu has de sofrer, tu has de sofrer Fingir, você não sabe porquê, a dor que estás sentindo, sei que preferes morrer Falaram mal de mim, tu quis acreditar, agora pede cremência E arrependida quer voltar, agora é tarde, há de pagar o teu pecado Pois o amor fingido, nunca pode ser perdoado Fingindo, fostes cumprir o teu destino E espanjando o teu amor, por cabareza e cassino Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe, para ser mulher da rua Mas se um dia voltar, não te darei o meu carinho As mulheres são falsas, prefiro viver sozinho Bacana pessoal, é o Silvinho, é Seresta, é Bolero, Retorno, né pessoal? Que bacana, essas músicas aí, para o pessoal das antigas, como eu É tudo de bom Então é o seguinte, vamos aguardar Já estamos 21 minutos, passou até bastante A gente vai viajando nessas músicas, pelas estradas Um abraço a todos, vou aguardar vocês na nossa live, hein pessoal 19 horas, se inscrevam lá e chega junto Para a gente ver a carreta e o CD inteiro do saudoso Silvinho Seresta Seresta e Boleros, hein? Tamo junto, valeu, fui!